A paz, uma boa madrugada para todos. Meu nome é irmã Eliane e nós estamos aqui no YouTube, no nosso canal Histórias de uma Visa Nova, há quatro anos, orando por você que se inscreveu nesse canal. A gente ora por você, por sua família, seu lar. Glórias a Deus, aleluia a Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus bendito, glorioso, poderoso, grande eu sou, aquele que para ele nada é impossível, ô aleluia, médico dos médicos, o Senhor é médico por excelência, Jesus. Ô meu Deus, ainda que o médico diga que não tem mais jeito, mas o Senhor chega e muda a história. Louvado seja Deus, é nosso advogado fiel, nosso abençoador em todas as horas, é dono de tudo, dono do ouro e da prata. Ô meu Deus, esteja conosco em mais essa oração, esteja ouvindo, Senhor, o nosso clamor e respondendo, Pai, a nossa petição. Louvado seja Deus. Também o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Somos verdadeiros adoradores, não somos pregadoras, Pai, não somos pastoras. Estamos aqui só para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que somente Jesus salva, liberta, transforma e leva para o céu. Que você também não chega a Deus, se não for por Ele. Louvado seja Deus. Que eu diminua, Pai Celestial, e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Grande Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre milagres, onde a gente nem espera o que acontece. Aleluia. Eu senti uma vontade muito grande de falar e vou falar. Sabe, eu estava ali no meu cantinho, no meu sofá, e eu senti esse desejo de falar. E vou falar com vocês. Depois eu vou ler aqui o salmo, ler aqui dois versículos que eu peguei. Eu vou contar aqui para vocês. Aleluia. Teve um tempo, quem está comigo no canal há mais tempo sabe disso que aconteceu. Chegou um mês, eu não consegui, não fechou. Não fechou o mês, não fechei, porque a gente recebe ali em dólares, né? Não consegui. E eu fiquei bastante triste. Bastante triste. Mas Deus não me deixou faltar nada. Como sempre, glória a Deus. Deus não me deixou faltar nada. Um outro mês, eu não sei, mas esse testemunho tem endereço certo. Continue perseverando. Continue acreditando. E Deus está trabalhando em seu favor. Glória a Deus. E aí, chegou um mês que eu recebi. Gente, eu paguei e eu fiquei sem nada. Não tinha nada, sabe? Para comprar nada. A gente tem cartão. Só que você não pode comprar num cartão se você não tem o dinheiro para pagar. Porque aí você fica meio aperreado, né? Às vezes a gente fica assim. Então, gente, a gente ficou sem nada. Eu olhei, se eu não me engano, na minha conta tinha seis ou era sete reais. E eu saí daqui do quarto, paguei ali as contas, fechou ali, sabe? Quando, né? No pau do canto. E eu fui ali para o sofá. E algo me incomodava para me olhar, porque eu vejo pelo celular, eu vejo o aplicativo e eu... Algo me incomodava. Olhe. Aleluia, Jesus. Vocês acreditam que dentro do meu ser, do meu pensamento, eu sabia até a quantia que tinha lá? Eu não sei explicar para vocês. Aleluia. Isso já faz muitos anos. Eu acho que mais de dois anos, né, você? E aí, eu disse, por que que eu vou olhar? Mas o senhor acabei de olhar, eu sei que não tem nada. Mas, sabe quando o coração arde para você fazer? E eu fui lá e olhei no aplicativo. E lá tinha quinhentos e seis, ou era quinhentos e sete reais. Os meus seis e mais quinhentos. Aleluia, Jesus. E aí, eu fiquei no WhatsApp, para cima e para baixo, para ver quem mandou aquele dinheiro. Até hoje, nunca ninguém se manifestou. Aleluia, Jesus. Nunca ninguém disse. Eu não estou falando aqui história de carochinha para dizer assim, ela quer dizer que Deus mandou. Gente, eu não estou dizendo isso. Eu só estou falando que a pessoa que fez, ela fez uma obediência a Deus e ela fez um anonimato. Aleluia, Jesus. Entendeu? Ela tinha a minha conta, com certeza. Glória a Deus. E fez um anonimato. E eu glorifiquei a Deus de uma maneira que eu e o Vandeide, a gente chorava. Aleluia, Jesus. Porque naquele tempo, quinhentos reais era bastante dinheiro. Aleluia, Jesus. Se vocês se recordam, há dois anos atrás, três anos atrás, a gente com quinhentos reais tinha bastante dinheiro. Hoje, é uma quantidade pouca, que a gente não sabe o que fazer, né? Mas naquele tempo, a gente sabia mesmo. Eu estou contando esse testemunho, porque Deus te agrada de quando você conta o testemunho. E se Ele tocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Para mim, conta esse testemunho. Eu tenho muito testemunho. Glória a Deus. Eu sou um milagre na mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sou um milagre na mão de Deus. Aleluia. Entendeu, meu povo? Mas eu contei para aumentar a sua fé. Aleluia, Jesus. Eu não sei pelo que você está passando, minha irmã, meu irmão, né? De repente, comigo também, né? Eu tenho que aumentar a minha fé e acreditar no milagre. Louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo 91, como a gente faz todos os dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escuro e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que anda na escuridão e nem motandrade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem pra alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a ácido e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tu encarecidamente me amou, também o livrarou-ei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarou-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus, aleluia a Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Glória, 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 glória a Deus, aleluia a Jesus. Um dia eu estava na minha cozinha e eu estava contando que Deus operou um milagre na minha casa com uma panela de pressão. Oh, aleluia, grande Deus. Eu tinha uma panela, eu vou tentar contar rapidinho aqui. Eu tinha uma panela de pressão, ela deixou de funcionar e eu não tinha condição naquela época de comprar uma outra panela. E eu pedia sempre para a minha vizinha morar na frente. Me empreste. E ela nunca se negou, ela sempre... Mas só que quando foi um dia, eu cheguei do circo de oração da igreja, de tardezinha, eu disse, eu preciso cozinhar feijão. E eu não vou pedir panela a ninguém, não. Jesus, opera um milagre nessa panela. Aleluia, Jesus. E aí eu coloquei a mão ali sobre aquela panela e eu profetizei. Meus irmãos, eu coloquei água na panela para fazer o teste. E eu botei a panela, que eu sempre a gente botava uma faca, ela não estava pegando mais de jeitinho. E ela começou a chiar. Não sei se você acredita, eu espero que você acredite. Isso é fé. E eu glorifiquei a Deus e botei meu feijão no fogo. Essa panela eu dei ela depois para Liliane e ela durou muitos e muitos anos. E eu contei essa história, ali na minha cozinha, e eu falei que Deus, ele cuida de nós. Ele cuida da nossa conta de luz atrasada, da nossa conta de água. Ele cuida de nós, sabe? Para a gente não ficar aflito, porque ele cuida. E Deus falou com alguém. Como é o nome do lugar que eles moram, família? O irmão Elsa? É Jabuticabau. Jabuticabau. Se o senhor estiver assistindo essa oração, deixe um testemunho, irmão Elsa. Porque eu me lembro que o senhor disse assim, que ele ouviu eu dizendo que naquele dia Deus ia agir. Alguém ia pagar a conta de luz e de água dele que estava atrasada. E não é que apareceu o irmão e pagou as contas? Pagou as contas do irmão Elsa. E ele voltou e ele agradeceu. Mas eu me lembrei, que eu não falei assim, diretamente assim, que ainda hoje alguém ia lá para pagar a conta. Só que ele ouviu. O Espírito Santo de Deus passou para ele assim. Então, não se envergonhe de falar do amor de Jesus. De falar das proezas. De falar dos milagres. Das grandes coisas que ele faz na sua vida. Amém, minha irmã e minha irmã. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Glórias a Deus. Eu quero ler aqui. Provérbios 11, 30. Aleluia, Jesus. O fruto da retidão é árvore de vida. E aquele que conquista almas é sábio. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura. Todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Oh, grande Deus. Aleluia. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Aleluia. Como para o Senhor, e não para os homens. Sabendo o que? Saberão. Receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje, a Lúcia Diniz, ela me pediu aqui no WhatsApp para orar por ela, que ela está com a dor no braço. Nós vamos orar, Lúcia. E também a mãe da Relpinha, né? Da minha amiga Maria do Socorro. A Dona Maria Martins, né? Que teve ali um AVC pela segunda vez e está hospitalizada. E a filha dela está muito triste e angustiada. Oh, médico dos médicos, vai de encontro a Dona Maria, Senhor, operando um grande milagre. Senhor, faz o Teu querer e a Tua vontade na vida da Tua filha, Pai. Visita a Lúcia Diniz também, curando o Pai esse incômodo no braço dela. Tira, Jesus, essa dor no braço da Tua filha. Oh, Deus bendito, passa o bálsamo da cura. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade na Tua vida, Lúcia, no Teu lar e na Tua casa, na Tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cantar com vocês o louvor de número 289. Aleluia, Jesus. Sobre o sangue Teu. Aleluia. Sobre o sangue Teu, Senhor. Aleluia, Glória a Deus. As pés de hoje meu coração, com o sangue Teu, ó Redentor, liberta-me, dá-viu tentação, com o sangue Teu, Senhor. Sobre o sangue Teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção. De todas as dúvidas do temor, no sangue Teu, vem me lavar, dos males do grande tentador, ó que irás me livrar. Aleluia, Jesus. Sobre o sangue Teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção. E fujo, achar o pecado, no sangue Teu, ó meu Jesus. As pés de hoje meu coração, as pés de mim sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Ó Deus, ó Deus, ó Glória. Sobre o sangue Teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção. Ó vem me enchendo do Teu vigor, pelo maná do sangue Teu. Fazendo mais, mas que vencedor, pelo poder de Deus. Sobre o sangue Teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção. Ó vem me enchendo do Teu vigor, pelo maná do sangue Teu. Fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Ó aleluia, glória, glória, glória a Deus. Sobre o sangue Teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz, com Tua cruz e sangue Teu. Com ricos dons, ó me satisfaz. E faz viver os céus. Grande Deus, aleluia, Jesus. Sobre o sangue Teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção. Vamos cantar 305. Aleluia, Jesus. Jesus se encontra em meio aos louvores. Adore-o de todo o seu coração. Aleluia, Jesus. Adore-o, adore-o, ainda que você esteja passando pela prova. Ainda que as coisas não estejam indo como você pensa ou como você sonha estar. Aleluia, Jesus. Mas confia no Senhor, louve e adore a Ele. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Jesus. Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O vil pecado e seu poder. A batalha ganha está A vitória a Deus te dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber lares Como o galadão Levar o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mais promessa temos nós De jamais lutamos sóis As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olhe os campeões pros céus A vitória vem de Deus Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bebe e vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber lares Como o galadão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançai E nos a Jesus cantai E da salvação falai E da salvação falai Almas ao Senhor levai Oh, glória a Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber lares Como o galadão Eita, glória a Deus Como eu te amo, Jesus Jesus bendito, maravilhoso Obrigada, meu Deus Obrigada Obrigada por mais um dia de vida Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela minha saúde Obrigada pelo meu alimento Obrigada, Jesus, pelo meu lar Obrigada, Deus, pela vida da Ivoneide e do Jorge Pela vida de cada um que está aí do outro lado Olhando os meus vídeos Deus, deixando aí um like pra mim Olhando o comentário Senhor, passa o bálsamo da cura sobre cada um Curando e libertando Aleluia, Jesus Tirando aí a dor no braço da Lúcia Em nome de Jesus Oh, Senhor Curando a Dona Maria Martins, Senhor Aleluia, Jesus Se essa for a Tua vontade, Senhor Se ainda não for a hora da Tua filha Cura ela, meu Deus A relpinha vai embora pra lá Vai passear E quer encontrar a sua mãe Senhor, ela está chorando Está triste e desesperada Pai, passa o bálsamo da cura Aleluia, Senhor Sobre os cérebros Sobre a cabeça Sobre os membros da Dona Maria Martins Jesus Faz um milagre O Senhor tem o poder nas Suas mãos Deus bendito Deus de poder e glória Toma a direção dessa vida que orou comigo Que está comigo Orando, Senhor Buscando aí nas madrugadas Eu repreendo, Jesus A glicemia alta A pressão alta Passa o bálsamo da cura, Jesus Sobre a dor A dor de cabeça A dor de garganta A dor de dente A dor de ouvido A dor na coluna A dor no nevociado A dor no joelho Nos quadris Nos pés Nas pernas, Jesus A dor por cálculos renais A dor por que está com infecção urinária Passa o bálsamo da cura, Senhor Sobre aquele que nesse momento Se encontra com muita tosse Com febre Com dor de garganta Oh, Jesus Com o pulmão carregado Os bróquios Limpa, Senhor Aumenta a imunidade, Jesus Cura essa anemia, meu Deus Passa, Senhor O bálsamo da cura Sobre esse sangue Senhor, meu Deus E meu Pai Deus bendito Deus de poder e glória Abençoa, meu Deus As nossas famílias Os casais Encontendem confusão Abençoa, meu Deus A tua filha O teu filho que não dorme Que tem insônia Que tem síndrome do pânico Que tem ansiedade Que sofre, Jesus Com esses pensamentos Que vão e que vêm Eu repreendo toda a fúria Todo o mal da tua vida Minha irmã, meu irmão Em nome de Jesus Abençoa, Deus bendito Deus de poder e glória A minha família Abençoa, minha filha Meus gerros Filhos e as noras Netos e bisnetos Minha mãe Mãe, meus irmãos Glória a Deus Toda minha parentela Em nome de Jesus Abençoa, minha igreja Abençoa, Deus bendito Meus vizinhos Abençoa, cada um Jesus Entra com libertação E salvação Aleluia Neste lugar Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E até a nossa próxima oração Não saia sem deixar o like Se você puder Não custa nada Compartilhe Com o máximo de pessoas Que você puder Aleluia, Jesus Amém Glória a Deus Deus conosco em todo o tempo Amém, Jesus Aleluia, Jesus Um beijo e a paz